A PROVA DE BALA Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Buquerque, estou aqui com o meu amigo Thiago Pavinato. Olá, Carla. Tudo bem? Estou ótimo. E é o seguinte, gente, hoje a gente vai trazer um caso que foi muito explorado nos Estados Unidos. É um dos grandes tribunais, que é o caso do Kevin Spacey. Eu acho que depois do tribunal do ator Johnny Depp e Amber Heard, esse é o que foi mais aguardado, mais esperado para saber o que ia acontecer, porque também envolve a questão de assédio sexual, má conduta sexual. E só para a gente lembrar um pouquinho, Pavinato, como tudo aconteceu. Em 2017, a produção do House of Cards começa a fazer reclamações sobre as condutas do ator Kevin Spacey. E isso aparece no jornal local americano, a CNN, dizendo que ele estava importunando sexualmente, inclusive assediando sexualmente algumas pessoas da equipe. Logo após essa matéria na CNN, o ator Anthony Rapp, que faz, ele trabalha na série Star Trek Discovery, ele procura o BuzzFeed, um jornal lá também americano, para contar também que tinha sofrido importunação sexual do ator Kevin Spacey, em 1986. Vamos lembrar aqui que nessa época, esse ator, o Anthony Rapp, tinha 14 anos de idade. E o Kevin Spacey, 26. 26. E aí, o que acontece? Isso vira uma hecatombe na vida do Kevin Spacey, porque ele tem ali dois grandes problemas. Um com a equipe de produção de House of Cards, e o outro ali já um ator, que é esse Anthony Rapp, que já começa a ensaiar ali uma possível ação cível contra o Kevin Spacey. Logo depois que tudo isso acontece, vários outros homens também começam a surgir dizendo que sofreram abuso e violência sexual do ator Kevin Spacey. Bom, acabou o tribunal. O Tiago Pavinato vai explicar para a gente que não foi um tribunal de crime, mas foi um tribunal cível, foi um júri cível, inclusive nos Estados Unidos. Toda essa ação cível também temos jurados. O Pavinato também vai explicar isso para a gente de novo. Ele explicou no caso do Johnny Depp, mas vale a pena a gente relembrar, porque a dinâmica americana é completamente diferente. Muito, absolutamente. O Anthony Rapp pedia 40 milhões de dólares de indenização perdão por destresse emocional. Exatamente. Nunca mais conseguiu ter uma vida digna. que equivale a 200 milhões de reais. Essa é a cifra que ele estava pedindo. Mas, no final, terminou o tribunal agora no dia 20 e ele perdeu. Ele não conseguiu comprovar as suas alegações. Inclusive, muita coisa veio à tona, mas antes até da gente explorar um pouquinho o que aconteceu durante aquele tribunal, eu vou deixar aqui, eu vou passar a bola aqui para o meu parceiro, que vai explicar exatamente o que aconteceu. Porque são várias coisas que estão em jogo aqui em relação à vida do Kevin Spacey. Sim. Temos ali, primeiro, essa questão com House of Cards, de pessoas da equipe dele reclamando, mas que nós tenhamos informação, ninguém processou o ator Kevin Spacey. Aí nós temos o Anthony Rapp, e aí depois nós vamos ter lá na frente, em 2023, um outro julgamento, mas aí já no Reino Unido, exatamente, em Londres, em junho de 2023. A bola é sua, Paviná. Bom, vamos lá. O sistema jurídico dos Estados Unidos, ele é próximo do inglês. Portanto, a dinâmica do julgamento nos Estados Unidos se aproxima muito à dinâmica jurisdicional, de processo jurídico, no Poder Judiciário da Inglaterra. É muito diferente do que acontece no Brasil. No Brasil só temos júri quando nós temos casos de crime contra a vida. E esses crimes têm que ser intencionais. Se o roubo alguém, e desse roubo decorre a morte, que é o latrocínio, ou eu mato para roubar, que é o latrocínio, não vai para o júri. Porque isso é um crime patrimonial. No Brasil, nós só temos para o júri os crimes contra a vida, e aqueles intencionais. Ou seja, se eu atirei, eu tenho o porte, a posse de arma, atirei acidentalmente, foi culposo, isso também não vai para a júri. Mas lá tudo vai para a júri a princípio. Os processos lá são muito caros, lá se pratica muitos meios de solução de conflitos extrajudiciais, e aquilo que vai para o judiciário, geralmente vai para o júri. Seja na esfera penal, todos os crimes, que é o grande júri, e nos casos que não são criminais, para o pequeno júri, o petit jury. E esse caso do ator Kevin Spacey, fez muito barulho, porque ele protagonizava a série de maior sucesso da época. Talvez tenha sido a série de maior sucesso de todos os tempos. E maior sucesso, primeiro, porque é muito boa, segundo, porque ela surgiu junto com o serviço de streaming, que é House of Cards. Ele era o protagonista absoluto de House of Cards, tanto que a série não durou mais uma temporada depois da sua saída. Então isso teve um impacto, não só para a vida do autor, principalmente, é claro, para a vida do ator, para a vida de todo mundo que produzia, e para a vida de todos os telespectadores. Que era uma unanimidade mundial. Bom, o que aconteceu foi que este ator, que moveu a ação, dizendo que foi importunado sexualmente pelo Kevin Spacey, isso tinha acontecido lá em 86. Eles tinham ido para uma festa, ele tinha 14 anos, foi para uma festa na casa do Kevin Spacey, que tinha 26, e ele alega que depois da festa ele foi importunado sexualmente pelo Kevin Spacey. ele levou essa ação, ah, mas isso foi muito tempo atrás. No estado de Nova York, existe uma lei que diz, se você foi vítima de alguma coisa quando você era criança, não conta o prazo de prescrição. Então, para ele, não aplicou o prazo de prescrição. É por isso que pode demorar todo esse tempo. Vale lembrar, aqui nos Estados Unidos, que é uma federação de verdade, cada estado tem o seu direito. Tem o seu direito civil, como a gente fala aqui, tem o seu direito penal, tem o seu direito comercial, tem o seu direito tributário. Lá os estados realmente são autônomos. Lá os estados, eles são quase tão soberanos quanto a federação, que se chama Estados Unidos. Então, o que vale nos Estados Unidos, às vezes não vale no Texas, que não vale na Flórida. Então, cada estado tem a sua legislação. Existe uma legislação federal, que se aplica em todos os estados, e, concernente à legislação federal, e à constituição dos Estados Unidos, nós temos uma justiça federal, concernente a todos os outros casos, à justiça do estado, em que a coisa acontece. Como esse crime lá em 86 aconteceu nos Estados Unidos, foi levado à corte lá, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, foi levado lá para um tribunal de Manhattan, e ele foi processado. Foi processado criminalmente ou civilmente? Civilmente, porque criminalmente não compensa para um autor. Quando você faz uma demanda pedindo uma indenização de 40 milhões, fica óbvio que você quer uma indenização. Até porque, é o que parece, não tem como você provar um crime de tão longa distância no calendário. Então, é mais fácil você provar que você teve problemas psicológicos quanto a de um alegado, assédio de um alegado em importunação, e, a partir desses danos psicológicos, você pedir uma cifra milionária de indenização, do que entrar com um processo criminal e a pessoa ter que somente ir presa, e a pessoa que foi vítima, alegadamente, não sair com nada no bolso. Então, foi isso que aconteceu. Foi-se levado ao júri, ao pequeno júri, que é o júri cível, e tanto a alegação dos danos psicológicos, psiquiátricos, daquele que tinha 14 anos à época, não foram comprovados, bem como não conseguiu-se comprovar que ele tinha, de fato, sofrido a importunação sexual. A partir disso, como a primeira pergunta para o júri é, os jurados entendem que ficou provada a importunação sexual? Se eles dizem não, todas as outras questões caem por terra. Então, ele foi julgado inocente, inocente por falta de provas. Não existiu prova, a coisa não caminhou. Bom, ele foi inocentado nos Estados Unidos. O estrago na vida do Kevin Spacey já está feita. Existem outros quatro processos, um por penetração, sexo oral, e outros três por assédio. Esses quatro processos vão à júria ainda no ano que vem, 2023. Pode ser que Kevin Spacey seja condenado, pode ser que ele seja absolvido. De qualquer forma, ele ainda tem que pagar à produtora do House of Cards uma cifra, uma multa contratual de 31 milhões. Por quê? Ah, mas ele foi inocentado. Como é que ele vai pagar? Porque isso foi resultado de um julgamento feito por arbitragem e decisões arbitrárias não se recorrem. O que pode acontecer é, com base no dano material pecuniário que ele sofreu por conta dessas acusações, se elas caírem por terra e ele for inocentado, ele pode pedir o prejuízo àqueles que causaram o rompimento desse contrato, que pague o prejuízo que ele teve. Mas aí é uma outra questão. Quem é que tem 31 milhões de dólares para ressarcir Kevin Spacey? Ganha, mas não leva. Ou é inocentado, mas não leva. O estrago já está feito. E aí é interessante a gente explicar como é que aconteceu esse tribunal, esse júri lá nos Estados Unidos. O que o Anthony Rapp alegava? Ele alegava que eles estavam numa festa no apartamento do Kevin Spacey em Nova York e que o Kevin Spacey leva ele para o quarto, joga ele em cima de uma cama, monta em cima dele e começa a tocar nas partes íntimas. Esse rapaz diz que é um adolescente na época, com 14 anos, eu não consigo entender o que um adolescente de 14 anos está fazendo na casa de um homem de 26 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso nos Estados Unidos é muito mal visto. Muito mal visto. As leis lá são muito rigorosas. Você não pode levar um menor de idade para a sua casa. O Kevin Spacey alega que esse rapaz nunca esteve na casa dele. Mas ele diz que ele sai correndo, se tranca num banheiro, sai do quarto, se tranca num banheiro e depois ele consegue sair do apartamento. É isso que ele alega. Bom, durante todo o tribunal, como o Pavinato aqui explicou, quem está acusando precisa provar o que está falando. Exatamente. E é aí que foi o grande problema do Anthony Rapp. Porque ele caiu em várias contradições. Várias contradições. A advogada do Kevin Spacey, ela levou a planta do apartamento. E quando você olha a planta do apartamento, aquele apartamento é um estúdio. Não tem essa divisão, sai do quarto, entra num banheiro. Ele é um estúdio nos Estados Unidos, gente. Ele é um cômodo só. Ele é todo integrado. Não tem essa divisão de quarto, sala, cozinha. Essa é a primeira contradição. Ele não consegue descrever o apartamento que ele estava, que ele diz ser do Kevin Spacey. Qual foi o maior problema que o Kevin Spacey enfrentou? Quando ele veio à tona e conta essa história, a PR dele, que é a relações públicas dele, na época disse, olha, a melhor coisa a fazer é pedir desculpas. Diga, olha, se eu lhe causei algum mal, eu estou aqui me desculpando. Ele, inclusive, durante o tribunal, ele disse que foi o maior erro que ele cometeu. Porque ele disse o seguinte, a frase dele é, não se pede desculpa por algo que você não cometeu. Ele disse que fez isso na época porque as relações públicas dele disseram que era a melhor coisa para tentar encerrar. aí, o que ele diz durante o tribunal, que foi um grande gatilho para ele entrar, para o Anthony Rapp entrar com essa ação civil em cima dele. Bom, o que acontecia naquela época? O Kevin Spacey trabalhava numa peça na Broadway com o Anthony Rapp. Como era essa peça? Qual era a temática dessa peça? que aí também a advogada do Kevin Spacey conseguiu provar isso ali para os jurados. A temática era o seguinte, o Kevin Spacey era casado com uma mulher e aí ficava meio bêbado tomando alguns drinks e aí ele, ao invés de levar a esposa para o quarto, leva o filho. É como se ele tivesse se enganado. Então, o que leva a crer que o Anthony Rapp cria essa teoria que é muito parecida com... Com o enredo da peça. Com o enredo da peça. Então, fica aquela questão um tanto quanto conflituosa. O que é verdade, o que é mentira. E, gente, aqui nós não estamos defendendo nem um lado nem no outro. A gente está lendo aquilo que aconteceu, aquilo que nos foi passado. Bom, teve um momento muito emblemático nesse tribunal, nesse júri, que é quando o Kevin Spacey conta os abusos que ele também sofreu do pai. É mais uma pessoa que sofre abusos severos, uma violência familiar muito grande. Ele explica, ele qualifica o pai como um neonazista, um supremacista branco, ou seja, que nunca aceitou, inclusive, a homossexualidade do Kevin Spacey. E que, até aquele momento, ele guardava aquilo meio a sete chaves, porque não era de bom tom para a família dele. E que ele também entende que isso foi errado. Ele ficar tanto tempo escondendo a sexualidade dele. Principalmente um homem que trabalha na indústria do teatro, do cinema, da TV. Aquilo deve ter sido uma tortura, pavinato. Sempre é massacrante. É difícil um ator vir à tona e revelar. Hoje é mais fácil. Mas, até uma década atrás, isso era dificílimo. E aí, o que acontece? O próprio Anthony Rapp também se declara um homem, a orientação sexual dele é, ele é homossexual também. Ou seja, até aí, isso não seria problema. A questão toda é, a gente está falando de um menor de idade, a gente está falando de uma pessoa que, na época, tinha 14 anos. Aí, de novo, a minha pergunta. Por que é que demorou tanto tempo? O que a família desse adolescente, na época, não tinha controle sobre ele? Ele frequentava a casa de homens mais velhos? E que não fossem homens, que podiam ser mulheres? Não é, vamos dizer, não é correto um adolescente estar frequentando festas onde tem bebida alcoólica. E a gente sabe o quão severo é você oferecer bebida alcoólica para um menor de idade nos Estados Unidos. Na cadeia. Em Nova York, é 21 anos a idade de corte. Nos Estados Unidos inteiro. Nos Estados Unidos inteiro, é 21 anos. Você não pode oferecer bebida alcoólica. Você não pode comprar bebida. Isso é crime. É um crime bastante severo. Então, assim, tem algumas coisas. Eu, quando lia aquela matéria na época, eu fiquei um tanto quanto assim com o pé atrás. Eu falei, gente, é um mecatombe muito grande. E vamos lembrar de novo que foi naquela explosão do Me Too. Então, é aí que eu digo que... O seguinte, aquelas mulheres que sofreram na mão do Harvey Weinstein coisas horrorosas, coisas abjetas, acabam sendo desacreditadas quando pessoas começam a inventar histórias fantasiosas para pegar uma carona. É isso também que a advogada do Anthony Rapp fala nos tribunais. E aí, uma outra coisa que eu acho um tanto quanto chocante é o valor. Porque a gente não está falando de um dano barato. A gente está falando... Bom, 4 milhões de dólares já seria um valor um tanto quanto alto. Agora, 40 milhões de dólares? É isso mesmo? A pessoa pode pedir o que ela quiser? Pode. Tem, dependendo do Estado. Se a legislação estadual não coloca limite, você pode ser apenado em qualquer valor. Agora, existem Estados que colocam limite. Então, você tem que seguir a legislação. Que era o caso da Amber Heard e do Johnny Depp. Exatamente, era o caso deles. Lá, ela não poderia simplesmente, nem ele, colocar o valor que eles bem entendessem. Exato. Porque, assim, 40 milhões de dólares por um dano moral. E vamos entender o seguinte, que ele entra nesse tribunal cível, nessa ação cível, pedindo uma outra indenização que o juiz nega, não é isso? É, por estresse existencial. Uma espécie de dano. Ele nunca conseguiria ter tido uma relação afetiva sem sofrer com os traumas dessa importunação que ele tinha sofrido. E isso é uma área muito interessante, porque se discute com peritos da área psiquiátrica e psicológica, no júri dos Estados Unidos, coisa que a gente não costuma ver aqui no Brasil, mas, de novo, lá a assistência, o assistente técnico psicológico da defesa foi muito mais eficaz do que o da acusação. A acusação foi muito fraca, ela ficou nessa teoria de trauma, de nunca ter conseguido manter um relacionamento. primeiro que ele era um... Isso pesa muito, né? Você ser homossexual e ter uma vida sexual ativa nos anos 80 pesa muito, porque você viu a AIDS pipocar e você não consegue ter uma vida amorosa, ter uma relação, fazer sexo mesmo, naquela hecatombe de acontecimentos que foram os anos 80 e os anos 90 para quem foi homossexual. Foi muito duro. Então, você atribuir toda a sua frustração da sua vida amorosa a um fato que não ficou bem comprovado, alegando que aquilo acarretou um dano para a sua existência, é algo muito problemático. Enquanto que a perícia, a assistente técnica da defesa do Kevin Spacey, foi muito enfática ao afirmar que aquele que demandava contra o Kevin Spacey, na verdade, era um grande narcisista. É, isso é muito interessante. É uma pena que a gente não tenha isso aqui no nosso país. Porque a gente acabou vendo isso no tribunal do Johnny Depp e da Amber Heard, que eu acho que, assim, ruiu quando aquela psicóloga forense começou a explicar quem era a Amber Heard, que ela tinha aqueles determinados transtornos, um dele borderline, a outra que era uma narcisista histriônica. Então, você começa a entender as atitudes dela. A mesma coisa aqui no caso do Anthony Rapp, quando esse psicólogo forense coloca e coloca muito bem durante todo o tribunal que esse moço, esse homem hoje, é um grande narcisista. E aí vem aquela tal história, né? Que aí começam as baixarias do júri, né? Que a defesa alega que o Anthony estava fazendo tudo isso porque tinha ciúmes e inveja da carreira do Kevin Spacey. Gente, a gente está falando aqui de um grande astro de Hollywood. Kevin Spacey tem dois Oscars. Dois Oscars. Ele realmente é um... Ele é um excelente ator. Lógico que isso não dá o direito dele cometer crimes, dele cometer abusos. Se ele realmente o fez, ele precisa ser condenado e pagar. Até agora, a justiça americana nos mostrou novamente que a história não é bem essa. Mas a vida inteira desse homem ruiu. Mas ruiu de um jeito, Pavinato, que é assim, é chocante. As coisas saem na imprensa e elas tomam uma proporção que é pior do que um tsunami. A vida dele se encerrou. Ele fazia, na época, como o Pavinato aqui bem disse, House of Cards. O Pavinato pode explicar isso muito bem, que é a questão do direito patrimonial. House of Cards pertence à Netflix. Quem é dona desse produto é a Netflix. Não é essa produtora. A produtora está lá trabalhando, mas quem detém 100% da comercialização, da exploração e do direito é a Netflix. Então, eu lhe pergunto, a Netflix não tomou nenhuma providência para investigar o que estava acontecendo? Porque vamos lembrar também que quando aconteceu aquele caso, aqui no Brasil, que envolveu a TV Globo com aquele ator... Não, não só o Zé Maier, mas o Márcio Smellin e a Dani Calabresa, o departamento de compliance da TV Globo teve que fazer uma investigação interna para saber se aquilo era realidade ou não. E eles chegaram. E é isso que eu te pergunto. Qual é a... A Netflix não tem responsabilidade sobre tudo isso também? Primeiro, a gente não consegue... Porque a Rede Globo tem uma relação de vínculo empregatício com seus atores. Por mais que eles trabalhem através de um contrato, da pejotização, o direito brasileiro é muito claro ao dizer que aquele que tem a habitualidade, a subordinação pessoal, o controle das atividades por aquele que contrata, ele é empregado, entre outros aspectos. Agora, no direito americano e no direito da Inglaterra, e vou falar mais da questão do direito americano, salvo as disposições negociadas por sindicato, não existe uma disposição jurídica trabalhista que valha para todo e qualquer segmento e ramo de atividade comercial ou profissional. A Netflix, ela pode ter responsabilidade a depender do contrato que ela tem com essa produtora, porque ela detém os direitos, mas ela pode ter colocado uma cláusula entre produtoras de que o encerramento precoce das temporadas vai acarretar a essa produtora que é livre para escolher os seus atores. Eu não sei. Isso vai depender do contrato em que a Netflix tem com a produtora. E a maioria desses contratos, por serem operações de mídia que geram muito interesse e despertam a cobiça da concorrência, eles têm ali um NDA, uma cláusula de confidencialidade que é basicamente impenetrável. Então não dá para saber qual é o conteúdo do contrato da Netflix com a produtora de House of Cards, que era a série mais rentável dessa plataforma de streaming e, por sua vez, uma vez que esse primeiro contrato ele é impenetrável, a gente não sabe como lidam, como acontece a dinâmica dos problemas entre as contratações dessa produtora ou seus profissionais, inclui atores, cenografistas, toda a equipe de audiovisual. Então eu posso ver o que acontece na relação da produtora com os seus profissionais, porque geralmente, certamente, existe um vínculo sindical muito forte. Mas o contrato de responsabilidades entre a Netflix e a produtora ele tem um sigilo que às vezes é impenetrável e se não há um sigilo, as partes podem estipular quem é que responde por o que em caso de eventual dano, em caso de interrupção, em caso de mudança de planos. Essas duas empresas, elas são livres para contratar da maneira que elas quiserem. E como não existe essa figura de responsabilidade objetiva do tomador de serviço pelo empregado da empresa que presta serviço, como existe aqui no Brasil, não existe esse liame de responsabilidade da Netflix pelos atores. Então, mas aí vamos voltar aqui porque eu acho que tem um tema aqui bastante interessante, que é a responsabilidade da imprensa. Assim, a imprensa, ela precisa informar os fatos, o que de fato está acontecendo. Mas eu acho que o que acontece muitas vezes é um julgamento precipitado. Sempre. então vem alguém e fala, olha, fulano está fazendo tal e tal coisa comigo, estou sendo abusada, no caso da Amber Heard, fui maltratada. E automaticamente a imprensa compra aquela história. Ela não espera, ela não dá tempo nem do processo, da ação terminar para ver o que vai de fato acontecer. ela simplesmente vai lá, ela julga precipitadamente, ela destrói a reputação daquela pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, vamos lá, vamos entender aqui. Diferente também do Johnny Depp e da Amber Heard, todas as mulheres ficaram do lado do Johnny Depp. No caso aqui do Kevin Space, outros homens vieram à tona. Mas, muito poucos, muito poucos realmente foram e estão acionando ele ali civilmente. Nos Estados Unidos, o único que aconteceu, o único caso, é o do Anthony Rapp. Agora, temos mais quatro casos que vão ser julgados na Inglaterra. O nome dessas pessoas está em sigilo. mas, de novo, pode terminar no final dessa, vamos dizer, dessa ação e ele também continuar sendo inocentado. A gente não sabe, aqui a gente, vamos conjecturar. Mas, o que aconteceu? A imprensa já julgou, a imprensa já acabou com a vida dele, a imprensa já julgou a reputação dele no lixo, baseado num fato que determinada pessoa comentou. Aí, eu te pergunto, independente de qualquer coisa, número um, o Kev Space pode processar a imprensa? Claro, se ele restar absorvido, sem dúvida nenhuma. Por quê? Pode. A imprensa tem que ter responsabilidade. A gente vive no Brasil hoje um momento muito delicado, e um momento muito polêmico nesse tema de liberdade de imprensa. Existe uma responsabilidade de noticiário, existe uma ética no jornalismo. Se você recebe uma denúncia, você vai dar um furo jornalístico, você tem que ouvir a outra parte. Se a outra parte não quiser falar, você diz que a outra parte não quis se manifestar. Agora, o que o jornalista não pode fazer é não conseguirmos falar com a outra parte e estamos publicando mesmo assim. Isso não pode, isso é falta de ética. O que acontece é que com a massificação dos meios de comunicação, com as redes sociais, com a proliferação da facilidade de disponibilização de conteúdos, fofocas, opiniões, a imprensa ela teve que se reinventar diante de blogs, diante das plataformas, diante de influenciadores, diante de canais abertos por qualquer pessoa que não tem o compromisso com a ética jornalística. e tudo nessa sociedade integrada em redes passou a ser quantidade e não qualidade. Às vezes uma reportagem, um furo de jornalismo desse, de um caso de abuso sexual por parte de um dos maiores atores do cinema e da televisão norte-americanas, ele requer um tempo para ser publicado, porque você vai receber, você vai apurar, você vai ouvir a outra parte, você vai apurar e aí você vai publicar. Com essa proliferação dos meios, isso pode cair na mão de quem está compromissado apenas com a quantidade, porque é a quantidade que traz o resultado pecuniário, ou seja, o ganho, é o número de visualização, o número de clique, o número de acesso, o número de curtido, o número de comentário, o número de compartilhamento. E com isso, o próprio meio tradicional de veiculação de notícia, ele não pode mais se dar ao luxo de fazer uma análise, aliás, ele deveria, mas financeiramente, porque é um business, é uma empresa, ele também baixou o nível da ética para que ele possa concorrer com as pessoas que não têm a ética jornalística, mas que podem ganhar todo o espaço do jornalismo. Então, a gente tem pessoas com muitas visualizações que ganham muito dinheiro em rede social, que não têm ética nenhuma, não têm responsabilidade que fazem tudo isso para ganhar dinheiro com as visualizações. E de outro, a gente tem o jornalismo que, se de um lado está preocupado com a ética, de outro, também está preocupado com ter o que comer. Então, o nível da divulgação, da difusão de informação caiu muito. Por quê? Porque foi democratizado o meio de oferecimento de informação. Democratizar é ruim? É ruim a partir do momento em que você coloca nas mãos de pessoas antiéticas a possibilidade de tirar o protagonismo da notícia de quem tem uma formação e uma responsabilidade ética, uma responsabilidade social. Se antes, quando não existia rede social, e falo aqui do caso da escola base aqui em São Paulo, muito bem lembrado, nós não tínhamos redes sociais, blogs, nós tínhamos veículos de imprensa bem conhecidos, bem determinados e determináveis. Se isso acontecia àquela época, imagina hoje quando esse padrão de qualidade caiu pela quantidade de visualizações. Então é muito complicado porque essa transformação da qualidade em quantidade, que já é um processo que não é de hoje, falava-se da escola base porque o jornalismo tem que dar mais audiência para a minha inserção comercial ser mais cara. E eu tinha que ser o mais sensacionalista possível para eu vender mais jornal que o meu concorrente. Isso reflete a falta de ética na população como um todo, não falo só da brasileira. Então esse processo que vem caminhando a passos lentos e que controla o seu ápice com a rede social substituiu de vez a qualidade pela quantidade e a responsabilidade social do jornalismo acabou sendo soterrado. E eu não vejo como isso possa voltar a ser valorizado porque a liberdade de acesso é irrestrita especialmente no espaço virtual. Isso é muito perverso porque empresarialmente nem os veículos jornalísticos e nem aqueles que se metem com o jornalismo estão preocupados com essa responsabilidade uma vez que é muito difícil você encontrar aqueles que vão levar até o fim uma contenda judicial que vão ter condições financeiras de tempo emocionais de levar uma contenda judicial adiante. E pela incerteza das decisões dos tribunais é muito mais negócio você fazer o dinheiro imediato com os acessos às visualizações às vendas e à propaganda do que com uma indenização incerta por ter acabado com a vida de alguém. E aí só lembrando aqui de novo o Pavinato falou muito bem da questão da escola base é uma coisa de cortar o coração só para vocês saberem até hoje aquelas pessoas não receberam pelos danos os dois acusados principais já morreram e assim eles não receberam porque a gente vive nesse nosso jogo jurídico aqui então é recurso para cá recurso para lá embargo e não sei o que e aquelas pessoas todas que foram envolvidas numa grande fake news até hoje não receberam não foram ressarcidas pela destruição das suas vidas e sabe o que é mais triste é porque assim eu vejo aqui nós encontramos pessoas na imprensa que são muito responsáveis mas eu acho que a gente está vivendo um momento de uma imprensa muito irresponsável quando a gente lembra também do caso do Johnny Depp ele acionou ele colocou uma ação contra o jornal The Sun lá na Inglaterra e ele perdeu porque o juiz disse o seguinte não o jornal só noticiou aquilo que era notícia mais ou menos isso gente mas que notícia que notícia se nada tinha sido ainda julgado ou seja é um massacre é uma máquina de moer carne se você cair nessa máquina de moer carne da imprensa você está desgraçado seja ela tradicional seja ela da rede social não interessa olha o que aconteceu com o Johnny Depp a quantidade né de enfim a vida dele também virou um inferno sabe ficou de ponta cabeça por uma grande mentira que a ex-mulher dele criou e a imprensa comprou porque não assim olha eu luto pelos direitos das mulheres eu acho que é muito importante mas nós não podemos ter pessoas que estão mentindo para ter algum favorecimento financeiro o que ela fez com o Johnny Depp é nojento é nojento o que está acontecendo aqui é um outro absurdo o filme que ele lançou em 2018 gente foi o pior fracasso da indústria de Hollywood o nome do filme é Billionaire Boys Club o faturamento dele na primeira semana não chegou a mil dólares e teve aquele filme que ele faria o John Paul Getty All the Money in the World ele foi retirado o filme já rodado o filme foi rodado com outro ator para fazer o papel que ele faria e aí entrou o que foi o Christopher Plummer exatamente e olha só o que fazem com a vida da pessoa que estava péssimo no papel aliás então mas o que acontece se ele for condenado está tudo bem ele tem que ser condenado precisa pagar as indenizações eu tenho até uma outra pergunta para o Pavinato mas a questão toda é que a imprensa já condenou com base em que viramos todos especialistas na área jurídica é isso ainda a gente está falando nos Estados Unidos que o processo é completamente diferente daqui do nosso lá tem um tribunal para a área cível tem um tem um conselho de sentença temos jurados aqui no Brasil nós só temos jurados para a área criminal para os crimes contra a vida doloso exatamente então assim ninguém espera nada destruíram a vida dele não e assim é uma destruição assim é em todos os sentidos porque a própria Netflix também dá um tiro no pé quando tira ele da série porque o que que acontece achou não vamos tirar não é aí o papel vai ficar com a atriz que fazia a primeira dama foi um fiasco foi um fiasco as pessoas começaram a deixar de assistir a série ficou boba ficou chata ficou sem sentido é assim e trouxe todo aquele né um monte de você traz o intestino né do daquela empresa para o lado de fora sem que a investigação tivesse terminado sem que a ação tivesse terminada mas a gente já acabou com a vida do Kevin Space da mesma forma que a gente acabou com a vida do Johnny Depp é é uma é uma ação sincronizada na imprensa irresponsável e eu coloco aí também os canais as novas formas de difusão e de obtenção de informação com uma uma sociedade também responsável porque se não existisse o movimento social pelo cancelamento de um autor de um ator de um artista de um político de seja lá quem for de um cidadão comum apenas e tão somente acusado sem provas de determinada conduta ilícita e moral indecente se a sociedade ela tivesse a educação do fair play processual se ela entendesse que não há culpa sem um julgamento através do qual um acusado exerça o seu direito de defesa não adianta eu falar que a mídia tem que ser responsável que a empresa no qual determinada pessoa trabalha tem que ser responsável porque no final das contas tanto a mídia quanto uma empresa que elabora produtos de audiovisual para o grande público o que interessa para elas é a venda do entretenimento ou a venda da notícia e se a sociedade ela mesmo pressiona pelo cancelamento ela mesmo pressiona pelo fim arbitrário do direito de defesa pela leniência com o fato de alguém ter a sua vida destroçada sem poder dizer uma palavra em sua defesa é uma coisa que alimenta a outra é a imprensa que não quer desagradar o público é o entretenimento que não pode desagradar o público e é o público que no final do dia ele maneja esse movimento antidemocrático decalar as pessoas acusadas e é muito triste constatar que não há uma solução mágica para isso que muitas vezes sim principalmente nos casos de assédio de importunação sexual de estupro a prova é uma coisa muito difícil ainda mais quando isso aconteceu há muitos anos atrás então de um lado nós temos a questão séria de quem sofreu um momento traumático como esse e de outro lado nós temos a questão mortal para uma democracia de condenar alguém que não teve culpa então às vezes é melhor pecar pelo excesso de zelo porque aquele que faz uma acusação vai ter a sua acusação analisada então a gente tem que ter zelo para quem é o acusado não ser injustiçado porque se quem acusou tiver razão vai conseguir responsabilizar quando a imprensa julga antes do judiciário aquele que acusou falsamente já vai ter acabado com a vida de outro e isso é irreversível isso é irreversível então é um combo que não tem uma solução fácil e nós temos que antes de policiar a mídia antes de julgar e processar e replicar qualquer notícia sermos éticos e sabermos que esse tipo de postura linchamento virtual midiático físico esse tipo de postura de linchamento não é condizente com a dignidade humana e com o estado democrático de direito não é verdade agora lembrando aqui né a gente acabou de viver um caso aqui de um cantor bastante famoso o Leandro Learte né e o que acontece ele foi julgado e ele foi condenado lógico que cabe recurso ele está recorrendo mas o que que acontece a justiça entendeu que de fato ele cometeu aquele determinado crime então é trabalho da imprensa de noticiar mas de noticiar com cautela explicando essas coisas todas que aconteceram e não fazer a secatombe que está sendo feita na vida das pessoas e aí você pega uma celebridade é como o Pavinato falou que coisa maravilhosa porque agora eu vou vender né jornal como nunca eu vou vender clique como nunca a minha rede vai se eu tiver aquela informação em primeiro lugar dane-se se ela é verdade ou não o que importa é que eu vou estar associando o meu nome mesmo que seja de forma errada a uma grande celebridade o que pode trazer para mim grande benefício financeiro gente está errado nos Estados Unidos os meios de imprensa eles ainda tem uma barreira que é a possibilidade de serem condenados em danos punitivos os punitive damages em valor bastante alto então a depender do estrago que você causa na vida de alguém você vai receber uma pena tão grande para indenizar aquele que você dizimou você dizimou a existência que você nunca amava conseguir ficar em pé financeiramente aqui no Brasil a gente tem também um judiciário que não aplica danos morais é uma vergonha o que acontece no Brasil não existe indenização no Brasil o direito indenizatório no Brasil é indecente é vergonhoso é humilhante então no Brasil é um grande negócio você ter uma máquina difamatória caluniadora injuriadora porque porque você não vai receber uma pena considerável salvo se você for um juiz ou uma autoridade pública e aquilo de mídia porque o judiciário brasileiro ele tem uma postura quanto ao direito indenizatório muito vergonhosa de achar que o povo brasileiro é uma gentalha que com mil reais vai se enriquecer ilicitamente é uma vergonha portanto aqui se nós fôssemos aplicar apenas o bom senso se as pessoas soubessem que existe um direito indenizatório e que as indenizações são de fato aplicadas todo mundo que se mete com o canal com alguma atividade nas redes sociais de informação de disseminação de notícias sabendo que causando algum dano na vida do noticiado ele vai ser condenado numa indenização ele não vai ter dinheiro pra pagar ele vai passar o resto da vida dele trabalhando se conseguir trabalhar para pagar aquela indenização as pessoas vão ter mais responsabilidade e os veículos de comunicação basta aplicar a ética não vai concorrer com outro só que com a falta de efetividade do direito indenizatório no Brasil aquele cara que é metido a jornalista vai publicar o que quer e a mídia vai ter que ir atrás desse cara metido a jornalista e também vai fazer o que quer e ela ainda tem mais condições do que o outro de pagar uma indenização só que como nesse país não se aplica indenização sai mais barato você provocar dano na vida dos outros do que ter responsabilidade jornalística é uma tristeza mas isso é um problema muito do nosso judiciário dessa cultura dos juízes de que o povo não tem moral ou seja a farra do bode deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu vi isso foi muito levantado abuso violência sexual são crimes correto tanto aqui quanto nos Estados Unidos eu acho que na grande maioria dos países democráticos estou certa a minha pergunta para você é o seguinte por que eles entraram com uma ação cível e não com uma ação criminal porque na ação criminal você quer prender alguém na ação cível você quer se ressarcir de um dano mas se você está dizendo que a pessoa teve uma conduta criminosa no Brasil por exemplo as condutas criminal e civil não se misturam uma independente da outra eu posso ser condenado no criminal e ser absolvido de pagar danos no civil e eu posso ser condenado no civil e posso ser absolvido no criminal isso é possível por exemplo eu causo um dano material com uma conduta e a pessoa diz que aquilo é crime no civil eu vou pagar a indenização mas não era crime é possível que eu seja condenado nas duas é possível que eu seja absolvido nas duas são questões independentes uma não depende da outra no Brasil hoje começou uma cultura de se a pessoa é condenada criminalmente ela já vai dever uma indenização só que isso eu ainda não vi acontecer na prática que é uma reforma muito recente do código do processo penal e isso não está pacificado ainda na jurisprudência ninguém sabe como isso vai funcionar direito aliás a lei que colocou isso na lei penal é uma lei muito confusa eu acho que ela vai mais atrapalhar do que ajudar acho não tenho a mais absoluta certeza e nos Estados Unidos da mesma forma quando você tem um processo crime quem vai levar esse processo adiante é a espécie de promotoria dos Estados Unidos são os Estados Unidos contra o criminoso quando você quer entrar com uma ação pessoalmente contra alguém que te fez mal essa ação é você pessoa física que promove pessoa física ou jurídica o criminal é uma ação que a promotoria que são os advogados distritais promovem em nome dos Estados Unidos então seria os Estados Unidos contra Kevin Spacey e não o rap contra Spacey então mas aí quando a gente pega ali o caso do Harvey Weiss acontece exatamente isso porque aquelas mulheres né foram lá e disseram olha nós fomos abusadas e ele foi condenado criminalmente eu não consigo entender porque que essas pessoas também não fizeram porque olha só uma das pessoas diz que ele efetuou penetração sem consentimento ou seja isso é um estupro essa vítima foi estuprada então porque que não é uma ação criminal e é só uma ação cível é só pra ganhar dinheiro é isso? às vezes a defensoria é porque às vezes a defensoria ela não aceita por falta de provas levar um caso adiante porque isso é um custo pro Estado é um custo pro gabinete vale lembrar que lá diferentemente daqui não existe uma verba destinada a promotoria todo ano o DA ele tem que buscar verba junto ao gabinete do governador então se é um gabinete que perde muitas causas ele passa a ser um passivo para o Estado e ele não vai mais ser nomeado eleito pra nada então há que se tomar muito cuidado não dá pra fazer essa comparação difere de Estado pra Estado e certamente é porque ele a promotoria que é o similar daqui ao Ministério Público não encontrou o mínimo de provas pra poder levar essa ação adiante porque eu repito uma ação nos Estados Unidos é muito cara uma ação criminal é bastante cara e quando o Estado ele gasta pra uma ação que não vai ter resultado o DA que é o advogado distrital ele não leva essa ação adiante é assim é interessante né porque a gente estuda muito aqui no Brasil é um saco sem fundo né você vai fazer ação você fica vai vira e mexe lá não lá é calculado inclusive o prejuízo econômico não mas eu tava aqui lembrando né até com o Pavinato é que a gente estuda vários casos criminais e lá nos Estados Unidos né nessa época de 70 80 e 90 foi a época dos grandes serial killers né temos vários aí né Ted Bundy o Dahmer o Gacy e agora a gente tá vivendo essa essa era dessas falsas acusações né que as pessoas vão pra imprensa vão pra mídia vendem uma história que não tá bem contada que não foi nem investigada que não foi é uma ação que ainda não terminou que não virou ação a mídia compra a gente tá vivendo esse esse momento né da difamação como você bem falou do cancelamento da destruição da reputação de muitas pessoas principalmente dessas pessoas que são grandes celebridades que inclusive vivem disso né ela vive disso então ela parou de ser né chamada ela não é mais levada pra lugar nenhum por quê? porque ela virou ela foi cancelada praticamente ela tem como se ela tivesse lepra ele virou um leproso o que que você acha só pra gente terminar que vai acontecer se nada mudar olha é muito complicado o que deveria acontecer o que deveria acontecer é nós precisávamos ser uma sociedade mais educada não só o Brasil o mundo todo e educar não é saber matemática não é saber o idioma é ser educado pra educação inclusive é ser educado pro respeito é ser educado pra parcimônia é ser educado pra ética é saber que uma história existem três versões a de um do outro e a verdadeira é saber que todo mundo é humano e que todo humano erra mas essa via é a via ideológica utópica o que eu tenho medo que aconteça diante de tanta coisa acontecendo a gente entre num regime autoritário que amordasse a imprensa como um todo por conta da má imprensa inclusive é boa e a partir do momento que existe controle de informação nós temos nós temos o risco perfeito nós temos o cenário perfeito a temperatura ideal a situação adequada pra um regime autoritário ou um regime de alienação popular infelizmente não se tem uma resposta enquanto nós como indivíduos não nos preocuparmos em termos ética dificilmente os outros terão porque no regime de direitos humanos eu sou o outro o outro é eu acho que o Pavinato falou tudo acho que a palavra chave pro programa de hoje é ética precisamos todos termos ética ética é uma palavra muito cara e muito importante na nossa vida gente nós terminamos o programa de hoje nós ficaríamos aqui horas falando sobre isso nós trouxemos aí o caso do ator Kevin Spacey vamos continuar acompanhando o próximo tribunal que acontecerá agora na Inglaterra em junho de 2023 muito obrigado e a gente espera você na próxima semana a prova de bala a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News